Tudo bem com vocês? Meu nome é a Maísa e eu tenho minha prima Loli. Vem cá, Loli. Vem cá. A Loli tá fazendo arte, ó. Tenho 7 anos, então é o segundo ano. Essa aqui é a minha bonequinha. Você sabia que ela é brava? Diz qual é a partuela? A Deca meti a Samara no teu escaderno da Frozen e eu gosto de estudar. Minha prima não estuda ainda, porque ela é pequenininha. A gente brinca de pega-pega. A gente gosta de andar de motoca. Ela puxa toda a roupa do varal. Ela se diverte muito. Eu tenho que pegar ela, senão ela joga toda a roupa no chão. A espertinha. Sabia que eu tomo leite no copo? A minha prima, ela toma na mamadeira, porque ela ainda é pequenininha. Não tá segredo. Tem janelinha. O cabelo acacheado. Você gosta de bolinho de chuva? Eu adoro. Minha primeira tal faladeira. Olha que linda. Tá falando? Eu vou ficando por aqui. Tchau. Fala tchau, Loli. Tchau. Tchau. Tchau.